Senhoras e senhores, está começando mais um Se a Bíblia fosse inscrito com a participação dos meus irmãos Cláudio Duarte e palmas em palmas e o tema que viralizou muito essa semana e que a gente vai fazer a parte 3 hoje é Se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente começa sempre pela minha direita então vai lá Paulo Se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente quando Maria encontrasse Jesus depois de 3 de ele estar perdido ela olharia pra ele e falaria assim da próxima vez quem vai sumir sou eu Se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente no tanque de Betesda iam ter muitos enfermos e a mãe de alguém ia gritar lá faz cara de dor pra ser atendido mais rápido Se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente Moisés tire a sandália não tire a sandália dos pés porque o chão está frio tem que aplaudir vai ficar de papo Se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente quando um dos discípulos chegasse em casa e falasse assim mãe, Jesus me chamou pra seguir ele ela ia falar pode ir, mas leva teu irmão é um clássico é um clássico se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente quando Jacó e Esaú estivessem brigando pela primogenitura ela ia pegar o cabelo de cada um vou fazer você se beijar olha lá, pede desculpa pro teu irmão agora se a mãe fosse escrita pela... se a mãe fosse escrita pela Bíblia vale a lenda irmão, ele é o Cláudio Duarte ele pode quem não pode, raço ele e outros eles pagaram 10 reais não podem reclamar exatamente se reclamar a gente devolve só 3 esse desconto aqui se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente eu não consegui pegar chega um pouquinho mais vagado senão vai sair da câmera lá é, chega pra cá aqui vai se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente estaria escrito Zaqueu, desce daí agora se cair não vem chorando não aí se cair ele ia falar eu avisei se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente com certeza as mães no deserto iam guardar o maná no atapoé pra ver se não estragavam no dia seguinte não, que atapoé e não empresta as tapoé pega a sua tem a minha vida pela mãe crente na Santa Ceia ela ia falar assim olha só depois de cada um lavando o seu pratinho que eu não sou empregada de ninguém essa é a minha mãe com certeza se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente ela diria ele está em casa mas só vai sair depois que fizer o dever não faz não pode ouvir se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente quando Elias fosse passar a capa pra Eliseu a mãe dele aparecer e falar assim leva a capa que no céu faz frio não dá essa palavra está emprestando a coisa para os outros agora se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente ia estar escrito vós sois a luz do mundo mas ela fala mas eu também não sou nenhuma sócia da Light não pode apagar a luz se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente o texto que diria ao que vencer a comerá da árvore da vida seria escrito não interessa se venceu vai lavar as mãos antes de comer se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente a armadura de Efésios 6 teria o capacete da salvação o coração da justiça mas ia ser a cinta da verdade a vara da fé e a chinela baiana da evangelização do Espírito eu falei tudo errado isso que eu não vi era só ler a baiana do evangelho da paz desculpa eu sou filho de pastor a gente erra não não é assim a gente erra também se a Bíblia fosse escrita pela mãe crente quando Daniel recusasse o manjar do rei ali ia falar não faz mais que obrigação que eu não quero você comer nesses docinhos do saquinho que fica distribuído por aí eu não vou falar o nome para o teu traçamento da Galileia ela pegou ela pegou se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente ela diria Elias meu filho pare de brincar com o fogo você vai fazer xixi na cama na hora de dormir senhoras e senhores muito obrigado vocês foram incríveis obrigado obrigado Obrigado.